Depois de orquestrar o golpe parlamentar de 2016, junto com a turma do PSDB, aí, por exemplo, liderado pela pessoa do Aécio Neves, o Fernando Henrique Cardoso se diz agora pronto para dialogar com Lula. Essa notícia foi publicada aqui no Brasil 247 no dia 28 de dezembro de 2016. E diz o seguinte, depois de articular o golpe de 2016 que instalou no poder a Pinguela Michel Temer, num projeto que arruinou a democracia e quebrou a economia brasileira, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso agora prega o diálogo. Segundo ele, a crise atual é mais grave que a crise de 64 e é preciso que as forças políticas se entendam. Numa entrevista recente, Lula também pregou o diálogo entre os partidos para que o país encontrasse uma saída democrática. Será possível algum entendimento? Seja bem-vindo, então, ao canal Notícias Comentadas. A gente vai analisar essa notícia dentro do contexto. E desde já eu deixo claro que aqui eu vou colocar minha opinião pessoal. Então, vai ser uma análise dos fatos, a confirmação dos fatos, claro, mas é a minha opinião. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos para a gente levar a reflexão, então, a todas as pessoas. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou confirmar os fatos aqui que são, por exemplo, essa coisa do Fernando Henrique ter proposto o diálogo e depois eu vou mostrar para vocês que o Lula também tentou o diálogo para tentar evitar o impeachment. O Fernando Henrique recusou e depois disso foi feito o golpe. Só que tem um problema. O Lula continua liderando as pesquisas e eu acho que o pessoal do PSDB estava contando que, no momento de agora, o Lula já estaria preso, impedido de participar da eleição. Só que ele está liderando as pesquisas para presidente. Provavelmente, se tudo continuar como está hoje, o Lula ganharia a presidência do Brasil e o golpe parlamentar daria errado e o PSDB entra para a história como um partido oportunista, junto com o PMDB, que entra como traíra o Judas dos partidos brasileiros. E aí dá tudo errado, o que significa que o PT pode ficar até mais tempo agora no poder do que antes. Ao que tudo indica, o PSDB e o PMDB deram uma fora muito grande fazendo isso, porque o resultado do governo do Temer é que o Brasil continua, aliás, está entrando numa crise de um modo mais acelerado, está cortando o dinheiro do povo e entregando o patrimônio brasileiro para o setor privado internacional, principalmente, e também não está resolvendo o problema de ninguém. Até agora só se fala em piora da crise. Então, por isso que eu estou falando a você. Vou confirmar esses fatos aqui, mas depois eu vou colocar esse vídeo de agora, ele vai ser diferenciado porque é minha opinião. Então, deixo esse alerta aqui para vocês sobre a questão da parcialidade ou não. Vamos lá. FHC se diz pronto para dialogar com o Lula. E a notícia aqui do 247 fala assim. O golpe de 16 articulado pelo ex-presidente Fernando Henrique fracassou. O plano inicial previa a derrubada de Dilma, o impedimento preventivo de Lula e eventual cassação do registro do PT. Paralelamente, Michel Temer implantaria a chamada ponte para o futuro. A confiança retornaria em 2018, um tucano seria eleito presidente da república. Então, nesse ponto, eu gostaria de confirmar aqui algumas informações. Por exemplo, aqui, em plantaria de ponte para o futuro, confiança retornaria em 2018, um tucano seria eleito. Oito meses depois do golpe, Lula lidera as pesquisas, data Folha e três presidências tucanos estão implicados na Lava Jato. Então, vamos falar aqui. Primeiro lugar, o impeachment da Dilma aconteceu aqui no dia 31 de agosto de 2016. Nesse vídeo, você pode ver mais sobre isso, quando o Senado caçou a Dilma por 61 votos. Aqui no texto, ele diz o seguinte. Além disso, a pinguela Michel Temer fracassou. A economia brasileira foi ao fundo do poço em razão do golpe em margem do Brasil, cujas elites sabotaram a democracia, foi arruinada. Essa coisa da economia fracassou, ela pode ser confirmada aqui nesse outro vídeo. O Temer corta investimentos e PIB volta a cair, publicada no dia 1º de dezembro aqui pelo canal Notícias Comentadas. É nesse contexto que o Fernando Henrique prepara a guinada. Em entrevista a colunista Sônia Reis, ele sinalizou a intenção de dialogar com Lula. Depois de dizer que a crise atual é mais grave que em 64, ele defendeu o entendimento. É preciso que as pessoas de posições diferentes conversem e retornem o bom senso. Mas quando eu falo em diálogo, não é entre os que se entendem, é com os que não se entendem, lógico. Os que querem o diálogo, segundo ele. Na realidade, nunca quis o diálogo. Bom, é isso que eu vou falar agora. Primeiro eu vou confirmar então essa notícia. O Lula buscou diálogo já desde 2006, como estou mostrando aqui. Mas antes disso, eu vou confirmar aqui que o Lula, FHC quer diálogo com Lula, está aqui no blog do Ismael também confirmando essa notícia. Depois eu vou analisar aqui, eu vou ler também esse blog do Ismael, comentar com vocês, porque tem algumas coisas mais interessantes. E aí vamos ver. Primeira coisa, o Lula queria dialogar com o Fernando Henrique. Isso é mostrado aqui no dia 19 de março de 2016, que o Fernando Henrique já dizia em março de 2016, quando houve o processo de impeachment, quando ele estava conversando, que o diálogo é coisa de chefe de bando. Ele disse que a Lava Jato é um marco histórico e chama Lula de irresponsável. Isso aconteceu já durante o processo de impeachment. Veja, março de 2016, a Dilma foi afastada um pouco depois. Ela foi afastada aqui em maio de 2016. O processo de impeachment é aberto, Dilma é afastada por 180 dias, como está mostrando nesse link. Quer dizer, antes disso, alguém comentou, Lula se manifestou, queria fazer um diálogo com o Fernando Henrique para tentar conter esse avanço aqui do impeachment. E para o Fernando Henrique, ainda nesse ano de 2016, caso ele não sofra aí de Alzheimer, ou então de um processo crônico de esquecimento, se ele também não está ficando doido, ou se ele não comeu alguma coisa estragada, não está fumando alguma coisa estranha, esse ano de 2016, ele disse que diálogo é coisa de chefe de bando. Além do mais, ele disse que Lula é irresponsável. Como é que ele admite agora, no mesmo ano, que haja um diálogo? Não estou entendendo o Fernando Henrique nesse ponto aqui, não. Acho que a velhice está tomando conta dele, não sei o que está acontecendo. Pois bem, o diálogo ele falou que era chefe de bando e logo depois o impeachment foi então aberto e a Dilma foi então afastada pelo Senado. Depois da Câmara veio o Senado. Como eu tinha falado para vocês, o processo foi iniciado junto com a Écio Neves, que iniciou o golpe aqui, o candidato derrotado nas eleições de 2014, e é importante frisar isso, é um cara derrotado, entendeu? É um candidato que ele é derrotado, eu não canso de falar isso, é derrotado. E tem camaradas que não conseguem lidar com o fato de serem derrotados, não aceitam perder, aí quer tomar o brinquedo, quer roubar a bola, leva a bola do jogo, enfim. O candidato derrotado, Aécio Neves, não se conformou e iniciou o golpe. Junto com o Fernando Henrique e todos eles do PSDB, arquitetaram então esse golpe. Aí, o que acontece mais? Aqui a notícia de 23 de dezembro de 2016, portanto atual, ela diz o seguinte, publicado aqui na revista Infomoney, no site Infomoney, caso a chapa Dilma Temer seja caçada, caso a chapa Dilma Temer seja caçada em 2017, o Tribunal Superior Eleitoral diz que convocará eleições diretas. E aí, meu amigo, você tem um golpe, que é isso que os golpistas não... você tem um problema, que é isso que os golpistas não entenderam. Segundo pesquisa do Datafolha, você pode ver nesse vídeo, o Lula venceria as eleições. A única candidata aqui que eles apontaram que poderia vencer o Lula seria a Marina. Problema, agora, mais uma vez eu digo, o problema é que botar Marina e Lula num diálogo direto, eu acho que a Marina não tem a menor chance. Porque o Lula é um presidente que já foi presidente, já tem experiência, sabe do que fala, as conversas dele são muito mais sólidas. A Marina, ela, sei lá, a conversa dela me dá impressão às vezes, por isso que eu disse que esse vídeo é sobre... é da minha opinião. Então, a Marina, ela conversa uma coisa assim, meio vaga, um negócio tipo assim, eu vou gerar emprego, mas não explica como, eu vou reduzir inflação e não sabe como, sabe? Eu vou fazer não sei o quê, mas não explica como. E o Lula já passou por esse processo, ele conhece a máquina. Num combate direto, é muito difícil, sinceramente, a Marina vencer um Lula da vida, que tem muita experiência, muito difícil mesmo, mesmo com rejeição e tudo mais, que o Lula tem também altos índices de rejeição, assim como tem índices de aprovação também muito altos. Ele venceria a eleição. Aqui está dizendo que ele venceria no primeiro turno e só perderia para a Marina no segundo, mas eu acho que não tem como o Lula perder para a Marina no segundo turno, sinceramente. Além disso, tem outro detalhe, outras pesquisas que foram feitas e informam que, para o povo, Lula é o melhor presidente da história do Brasil, até agora. E essa pesquisa foi feita da seguinte forma, perguntaram hoje, digamos, nesses últimos tempos, quem é o melhor presidente do Brasil. Então, Lula foi eleito o melhor presidente. Nessa pesquisa aqui, eles perguntaram, então, foi feito duas pesquisas, essa, perguntaram hoje quem é o melhor presidente. E depois também tem uma outra pesquisa que é referente à avaliação do governo, logo depois que eles terminaram o governo. Então, nesse vídeo aqui, você vai ver que o melhor presidente escolhido hoje foi o Lula. Nesse outro vídeo aqui, vocês vão ver como foi a avaliação dos presidentes, assim que eles terminaram o seu mandato. E o Lula também terminou com a maior avaliação, avaliação recorde, aprovação de 87% pela população, logo depois do seu governo. Para você ter uma ideia, o Fernando Henrique terminou com 23% de aprovação. Então, o golpe parlamentar está dando para trás. Está realmente dando para trás. Percebendo isso e vendo, eu acho, sinceramente, vendo a merda que eles fizeram, o FHC já está começando a falar em diálogo. Só que, olha, eu vou falar aqui para vocês. Lula busca o Fernando Henrique para discutir crise. Isso aqui foi um segundo momento. Esse momento aqui, que ele falou que é chefe de bando, que já foi em 2016. Antes disso, até em 2015, Lula busca o FHC para discutir crise e conter impeachment. Isso aqui era em julho de 2015, publicado aqui pela Folha de São Paulo. A notícia diz, o ex-presidente Lula autorizou amigos em comum a procurar seu antecessor, o Tucano, e propôs uma conversa entre dois sobre a crise política. O objetivo imediato do movimento é conter as pressões pelo impeachment de Dilma. Essa notícia, ela também saiu aqui no jornal O Tempo. Lula quer propor conversar com o Fernando Henrique sobre crise política. A mesma coisa. O Fernando Henrique disse que o ex-presidente tem seus telefones e não precisa de intermediários para colocá-lo em contato, para tentar conter a pressão da oposição, pera lá, pera lá. Só que, qual foi a resposta do Fernando Henrique a esse convite? Fernando Henrique recusou o encontro com Lula e Dilma e causa constrangimento entre petistas. A notícia aqui é do dia 27 de julho de 2015, pelo Gazeta do Povo. Vamos voltar lá na Folha de São Paulo. Olha, uma semana antes, 23 de setembro de 2015, o Lula teria se manifestado para tentar diálogo. Uma semana depois, Fernando Henrique recusou o diálogo. No ano seguinte, recusou o diálogo novamente, dizendo que era de chefe de bando. Aí eu vou dizer a vocês, meus amigos, meus caros amigos, que palhaçada é essa do Fernando Henrique? O camarada apoia um golpe parlamentar. O Brasil não estava com crise econômica. Ele não estava com crise econômica. A crise econômica nós temos hoje, que não há perspectiva de crescimento. Nem desse ano, claro, já era tido como ia piorar mesmo. Só que 2017 também não tem, não melhoria. E 2018, sinceramente, também não. É porque eles não se atrevem a falar. Isso porque eles estão quebrando o Estado. Estão diminuindo o tamanho do Estado. O Estado depois não vai ter perna para arrecadar dinheiro e vai fazer investimento como? Aí ele vai dizer, não, o setor privado vai fazer investimento. Sim, amigo. A Argentina já está adiantada nesse processo. E também estão esperando que o setor privado faça investimento. E no momento está feia a coisa na Argentina. Como eu, Morfeu, já estou mostrando aqui para vocês nesse vídeo. O modelo econômico da Argentina foi implementado por um ministro da economia que agora acabou de cair. Por quê? Porque o modelo econômico de entreguismo, quebra de Estado e esperar que o capitalismo selvagem vá lhe salvar, isso daí está dando errado. Aí ele fala, não, a gente está doido para fazer que nem os americanos, porque aí a gente vai ter crescimento que nem os americanos. Sim, amigo. O Estado americano investe. O Estado americano não é pequeno. O maior representante do capitalismo no mundo, não tem Estado mínimo. Pelo contrário, um Estado muito forte, que é responsável muito pelo crescimento da economia do país. No momento que os americanos tentaram afrouxar mais as regras e deixar o mercado dominar e aí fazer tudo, deixar os bancos à vontade, como os governos brasileiros e o governo argentino já estão fazendo, houve a crise de 2008. porque o capitalismo selvagem é irresponsável, sabendo que ele pode contar com dinheiro público, porque o capitalismo selvagem é assim. Ele quer privatizar tudo, diminuir tudo, mas na hora que ele precisa, aí ele corre para o Estado para pedir ajuda. Como você está vendo nesse vídeo aqui, é o caso das telecomunicações agora no Brasil. Todo mundo falava que as privatizações do setor de telecomunicação só ia causar benefício. De fato, causou benefício, mas não foi só benefício. O benefício veio com preço. Hoje, para salvar o setor da teórica boa administração do setor público, que nada dá errado, que é uma beleza, 105 bilhões de reais é a conta agora que tem que sair do bolso, do contribuinte, para pagar, para dar de presente para o setor privado. É isso mesmo, para o setor privado dar de presente. Aí eu pergunto para você, não era tão bom, não era tão eficiente? Por que está pedindo ajuda do papai Estado? E por que agora o papai Estado, que deveria ser pequenininho, medíocre, tem que ajudar o setor privado? Não foi para isso que privatizou? Para não ter que precisar mais do dinheiro do povo? Então a gente vê que não é bem assim. A Argentina e o Brasil estão nesse dilema, estão fazendo isso e não dá certo. Nos Estados Unidos também aconteceu, como eu falei para vocês, os bancos fizeram isso também, tudo indica que houve compra de parlamentares, de leis e medidas provisórias, um monte de coisa lá. E daí eles liberaram, eles acabaram com o controle do Estado dentro do sistema financeiro. Isso ocasionou o quê? Que os bancos começaram a vender títulos, a fazer empréstimos para pessoas que não tinham condições de pagar para comprar de casas, setor imobiliário. E daí perceberam que o pessoal não conseguia pagar, isso é lógico. Só que eles empacotaram tudo isso dentro de um programa chamado CDS e venderam para outros bancos e foram passando banco para banco, vendendo título podre, que é aquilo que eles chamavam de título podre. Isso se dá por quê? Porque é uma economia baseada somente no lucro, ninguém quer saber de responsabilidade, ninguém quer saber de nada. Então os americanos perceberam que isso não é bom. Essa coisa de Estado pequeno, tirar a regulamentação do setor, entregar tudo para o setor privado que eles vão fazer coisa certa, isso não é bom. Porque o capitalismo selvagem é irresponsável. Por isso que não dá certo. O Brasil está seguindo essa linha, pensando que vai fazer que nem os americanos, só que o americano não faz mais isso. É bem diferente o capitalismo que acontece nos Estados Unidos. Então, percebendo que fizeram besteira, por que fizeram besteira? Porque tanto o Lula continua candidato, continua potencial candidato, ele não se declarou candidato, como ele lidera as pesquisas de intenção de voto e também é reconhecido pelo povo brasileiro pela maioria do povo brasileiro como o melhor presidente do Brasil. Tanto assim que ele terminou o mandato, como agora, se perguntaram agora. Aí, dentro desse contexto, aparece o cínico do Fernando Henrique Cardoso dizendo que está pronto para dialogar. Engraçado que bem aqui ele diz o seguinte, ele diz assim, que não precisa, que o Lula tem os contatos dele e não precisa ninguém, aqui ó, disse que o presidente tem seus telefones e não precisa de intermediário para colocá-lo em contato. Mas agora, dando a entrevista, ele mandou intermediário para dar o recado para o Lula. Sinceramente, é muito cinismo de uma pessoa dessa. Eu vivi o tempo de governo do Fernando Henrique, não tem nada de bonito nesse estilo de governo, só tem entreguismo, estado cada vez menor, falta de esperança, e todo dia é uma conversa nova. Quando eles percebem que o negócio está muito feio, aí o que eles fazem? Eles fazem que nem aqui o presidente da Argentina, derruba o ministro da Economia, coloca outro no lugar e diz, não, agora vai melhorar. Agora nós vamos continuar no mesmo sistema, só trocamos o ministro. Esse ministro novo, é porque o ministro anterior não sabia direito, mas agora vai melhorar, porque esse ministro aqui está bom, não sei o quê. É a mesma coisa, o Fernando Henrique fazia isso também. Trocava de ministro e aí todo o povo ficava esperançoso, pensando que com a troca de ministro, puramente com a troca de ministro, a economia ia disparar novamente. A gente sabe que isso não é verdade. A política do PSDB é uma política fracassada. A prova maior disso é que o PMDB está implementando essa política fracassada e o Brasil, cada vez mais, está indo para o brejo, como mostra nesse vídeo aqui. Temer corta investimento e o PIB volta a cair. Não há perspectiva para o ano de 2017 que a economia brasileira vai crescer. Enquanto isso, o FMI anda arrodeando o Brasil doido para voltar e emprestar dinheiro de novo. Certo? Então, eu acho que é muito cinismo do Fernando Henrique dar uma entrevista já se insinuando desse jeito. Eu não sei qual é o posicionamento do Lula, porque eu não vi nada na internet dizendo que o Lula tinha proposto diálogo algum. Mas, olha, sinceramente, eu no lugar do Lula mandava o Fernando Henrique tomar um suco de maracujá para relaxar, para não dizer outras coisas, porque a gente sabe que eu não vou chamar certas palavras aqui no canal do YouTube, mas eu mandava ele tomar um suco de maracujá, mandava ele tomar um ar fresco, mandava ele tomar água de coco lá no apartamento dele em Paris, mandava ele tomar, ele junto com o Aécio, mandava ele chamar o Aécio, o Fernando Henrique, o Henrique Meirelles, o Temer, toda essa turma que quando terminarem de quebrar o país e eles vão ser responsabilizados por isso, porque hoje, diferente de antes, até mesmo no governo do Fernando Henrique, ditadura militar, a gente tem a mídia alternativa e eles não vão conseguir derrubar o YouTube ou o Facebook e tudo mais, está na lembrança do povo, hoje, o que eles fazem não cai no esquecimento, porque se depender só da grande mídia, eles vão maquiar todo o processo como sempre fizeram, porque também são irresponsáveis. Ah tá, aproveita e chama os Marinhos também para tomar, tomar junto com o Fernando Henrique e o Aécio, todo mundo tomando nos seus devidos locais água de coco, maracujá e o que eles quiserem tomar no seu apartamento e onde é que seja. Hoje, é diferente, tem YouTube, eles não entenderam isso, eu acho que essa velha arada não entendeu isso, que hoje tem internet e a gente vai cuidar de não deixar que o povo esqueça quem são os golpistas de 2016, quem são os irresponsáveis, gananciosos de 2016, que quebraram a economia de um país inteiro, que levaram toda uma população a sofrer as consequências, que estão eternizando a miséria no Brasil através de emendas parlamentares que condenam o povo e por outro lado beneficiam o setor privado que não precisa desse carinho deles, que já tem dinheiro suficiente para se virar sozinho. Mas a ganância, a ganância, inclusive por um presidente que é acusado de vender leis e emendas parlamentares, como nós já temos mostrado, a ganância deles levou um país inteiro à economia de 210 milhões de pessoas, é preciso entender isso e é preciso responsabilizar essa turma. Isso não vai ser longe não, isso vai ser em 2017 que vai acontecer isso. A economia cada vez pior, mais desemprego, nós vamos cuidar para que ninguém nunca mais esqueça os nomes Aécio Neves, Fernando Henrique, Michel Temer e essa turma toda de irresponsáveis que fizeram isso com o Brasil. Sinceramente, nós vamos cuidar disso, trabalhar diariamente, por isso que eu digo a vocês, criem seus canais, espalhem a notícia, é preciso eternizar os irresponsáveis pelo golpe. Eu não falo nem irresponsáveis, nós somos irresponsáveis por todo esse processo que o Brasil está atravessando, é preciso responsabilizar essas pessoas. Tudo bem? Como eu falei para vocês, eu deixo seus comentários aí, gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso, deixe seus comentários, compartilhe nossos vídeos e vamos levar essa reflexão a todas as pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.